O progresso é uma invenção humana. Nós olhamos para o mundo e imaginamos como torná-lo melhor. Este é o poder da capacidade humana. Nós podemos redefinir o que é possível. Na Bayer, estamos transformando o futuro da agricultura. Fazendas onde todas as formas de vida crescem juntas. Isso não é impossível. Isso é progresso. Isso é progresso.